Então hoje o grande dia, a seleção de futsal de Cruzeiro do Sul saindo na manhã desta sexta-feira em direção à cidade de Manuel Urbano na certeza de que o time fez uma boa preparação. A gente conversa então aqui com o Halid, presidente da Liga Cruzeiro de Futsal e com o Luan, que é um dos goleiros da seleção de Cruzeiro do Sul. Halid, então vocês estão saindo já na manhã desta sexta-feira, a expectativa certamente é de fazer uma boa competição e o pensamento é de chegar até a final da Copa lá em Manuel Urbano, né? É, exatamente, Chico, torcedores de Cruzeiro do Sul, do Vale do Juruá, a nossa seleção foi convidada para essa competição que acontecerá em Manuel Urbano, nos preparamos aí três semanas para que nós pudéssemos chegar lá bem, representando o Vale do Juruá e hoje chegou o grande dia, né, vamos dar o máximo, vamos dar o melhor da gente e que nem você falou, né, com o nosso objetivo de trazer o título. Caso isso não aconteça, faz parte do jogo, é uma aprendizagem e é onde a gente vai corrigir o que tivermos de corrigir para que possamos cada vez melhorar e cada vez trazer os objetivos para o nosso futsal. A gente conversa então com o Luan, um dos goleiros, né, da seleção de Cruzeiro do Sul. Luan, obviamente que vocês vão com aquele, é, ansiosos, obviamente, porque os outros adversários também esperam enfrentar times bem preparados como vocês estão saindo aqui da cidade, né? É, exatamente, Chico, exatamente, viemos focados, né, estamos bem com o objetivo, né, da classificação. Nós, o importante focarmos, nosso objetivo primeiro é a classificação, ficar entre os quatro primeiros, né, e sabemos que hoje é o grande dia, né, se preparamos bastante, tanto psicologicamente como fisicamente, né, procurarmos descansar nessa viagem, porque essa viagem é uma viagem cansativa, né, que a gente vai para Manoel Urbano, de Feijó para Manoel Urbano, sabemos que a estrada não está em boas condições, chegando em Manoel Urbano, dependendo do horário, vamos descansar para no próximo, no dia seguinte, fazermos uma bela partida aí com o objetivo de abrir os três pontos na competição. Vocês chegam, né, Manoel Urbano, a competição começa no sábado, vocês entram em campo já, aliás, entram em quadra já no domingo? Exatamente, não, a gente vai, hoje, amanhã, a gente entra em quadra, né, já vamos pegar uma excelente equipe lá, mas o nosso time está focado e sempre vamos manter o objetivo desses três pontos amanhã. Beleza, é isso, a gente continua acompanhando daqui, de Cruzeiro do Sul, mostrando para vocês tudo o que acontece com a seleção de Cruzeiro do Sul, o pessoal fazendo aqui a concentração para o embarque logo mais e a gente vai ficar acompanhando também, trazendo as informações.